É ter você pra mim, no São Paulo é o tchan, no prazer sem fim Oh, coisa linda Oh, pra vida ser gostosa tem que ser assim Tem que ter jogo de cintura pra não se ferir É na base do bingo que eu chego, eu chego assim Pra bingo, ô gire Na dulcidade do meu time eu vou sambar com a minha gala Joga lá pra cima, até lá no meio Bota no joelho e passa o dor de flaca Se mora, eu vou sambar com a minha gala Joga lá pra cima, até lá no meio Bota no joelho e passa o dor de flaca Quebra, 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 quebra Pra bingo, pra bingo, pra bingo, pra bingo Pra cintura pra bingo, pra bingo, pra bingo, pra bingo Tua vida ser gostosa tem que ser assim É na base do amor, no pirão de raibir Pra vida ser gostosa tem que ser assim Tem que ter jogo de cintura pra não se ferir É na base do nego Eu chego, eu chego Pra ver você samba Na torcida do meu time Vou samba com a minha alha Já que ela tá acima Bota ela no peito Bota no joelho Na torcida do meu time Vou samba com a minha alha Joga ela pra cima Bota ela no peito Bota no joelho E grita gol Gol E faz Fantástico 10 Essa dança Pra que tenha tudo Tem molinha Com certeza meu companheiro Vai Tchau 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 Passa longão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa longão Passa longão Passa longinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa longão Passa longinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Essa é a nova onda E eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remescendo ao som do Tchan 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 As meninas É É o bicho da cara preta Mostrando como é que sai Passa longão Passa longinha Quero ver você passar Lá, um de baixo Sim Passa longão Passa longinha Passa longinha Passa longinha Passa longinha Passa longinha Vai, vai, vai Baixando assim Vai, vai, vai Passando Passa longinha Vai, vai, vai Que eu nem vou Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Bonitinho Vai, vai, vai Que bonitinho, gostosinho vai Vai, vai, vai Passa, compadre, passa, compadre Vai, 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 vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí você Esse aí é meu, compadre o Washington Que vai arrebentar com vocês a mão Então segura aí E agora o Brasil, que? Começou assim, ó Essa é a nova onda E eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remecendo o som do Tchau, tchau, tchau A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa, negão Passa, neguinha Que não vê você passar Por debaixo da cordinha Passa, negão Passa, neguinha Que não vê você passar Por debaixo da cordinha Passa, neguão Passa, gordinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, neguão Passa, neguinho Passa, neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha E vai, 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 passando Passou de nada, passou de nada E vai, 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 passando E vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí, essa aí Coisa linda E vai, 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 passando Bonitinho, gostou se abaixa E vai, 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 passando Bonitinho, gostou se abaixa E vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Fantastic Dance Muito bem, vamos aplaudir aí o Fantastic Dance Cada vez melhor, cada vez que vem no programa uma surpresa maior Você que ligou agora, canal 13 TV Picos Prazer pra gente poder contar com a tua audiência Nós estamos transmitindo direto aqui do Rei do Cangaço Primeiro programa daqui Estou muito feliz em contar com esse espaço maravilhoso para apresentar Um espaço lindo, uma vista maravilhosa da cidade Muita gente já ligando aqui pra TV Picos Perguntando se paga para entrar Olha, de jeito nenhum O programa continua livre Acesso garantido, você vem aqui, nós temos ali o porteiro Mas é pra garantir segurança, tá bom Só não queremos criança desacompanhada As crianças tem que vir acompanhada de pais ou responsáveis, tá bom No mais, tudo livre, nós queremos contar com a sua audiência Tanto aí em casa, como quem quiser assistir ao vivo aqui Será um prazer pra gente Então, uma alegria pra gente contar ainda com esse show maravilhoso aqui do Fantastic Dance Um grupo que eu vi nascer e vi crescer E cada vez melhor, cada vez se apresentando com novidades Né, de dança, de beleza, de roupa, de figurino, como se fala, né E eles tem isso porque podem contar com esses patrocinadores aqui A Clínica Psicos A AIM Ceremonial e Eventos Barão Vieira Construções Chico Ramos Lotação Dizel Pelé O Pelé, né Frila K, Entre Nós Localizado na Praça do Junco Organização da Consuelo O grupo tem como organizador Meu querido Erivan Silva Um mestre aí, sempre fazendo esse trabalho maravilhoso Deixa eu ver o que é que tem mais aqui que a gente pode falar Agradecemos também, eu também, não é só o grupo que agradece Eu também agradeço com muito carinho a minha querida Marlene Né, a coordenadora da Casa Aliança Ela que faz um trabalho maravilhoso ali no Parque de Exposição Obrigado Erivan, sucesso Nós esperamos poder contar sempre com vocês aqui no nosso programa Muito bem Nós vamos agora então pra parte musical do programa Nesse primeiro bloco Eu queria lembrar pra vocês que aí Sempre abertas as inscrições pra você que tem banda Você que toca um instrumento Você que compõe, você que canta É só ligar 3, 4, 2, 2, 10, 22 Vim se apresentar Fala com a Valtânia Ou fala com a nossa Flaviana Oliveira E você vem participar Se você tá numa das cidades que vem participar da disputa de cidades Procure aí o organizador Pra que você venha representar a música da sua cidade A arte da sua cidade Né, queremos começar na próxima sexta já A disputa de cidades Portanto, essa banda aqui se inscreveu É lá da minha querida cidade de Bucaina, né Só tem artista naquela cidade, né E eu fiz questão de trazê-los aqui Pra mostrar esse trabalho maravilhoso que eles vêm fazendo Fazendo sucesso na região toda Queria apresentar pra vocês Em primeira mão aqui no programa Dori Carvalho Banda Malucos do Forró Vamos ficar fora, meu bem Vamos embora Gosto do tempo que ficamos Vez, aqui é só Osvaldo do Forró Vez, aqui é só Osvaldo do Forró Vez, aqui é só É só É só no moído esse aqui, ó Eita, só a pôneira rochada Aqui é só no moído, só a pôneira rochada Vamos embora Vamos embora, senhor É só no moído, só a pôneira rochada Eita, só a pôneira rochada Vamos embora, só a pôneira rochada Que é o meu coração Que que vai sofrer Que é o meu coração Porque eu falo que é que eu dá com a de uma Alô, bacana Alô, bis É os malucos vovos Eu não tô na vida Foi todo o tempo que era ameaçado Era amordazado, era uma tentação Só agora que eu encontrei Com esse mulherão Foi todo o tempo que era ameaçado Era amordazado, era uma tentação Só agora que eu encontrei Com esse mulherão Tinha orgulho perguntando por mim Bem prestes a dizer Por isso que eu já estou batendo Retame-se Que se a Cunha perguntar por mim Nem prestes a dizer Por isso que eu já estou batendo Retame-se Que se o Cunha se encontrar E assim o que vai dar O mal vai pegar E quem vai sofrer Que é o meu coração E quem vai sofrer Que é o meu coração E quem vai sofrer Que é o meu coração E quem vai sofrer Que é o meu coração Vamos mais um, mais um Segura-se E quem vai sofrer Que é o meu coração Que é o meu coração Que é o meu coração Não sei porquê Os pais dele Não gostam de mim E eu Te amei Não sei porquê Os pais dele Não gostam de mim Eu vou fazer de tudo Pra não te ver Nem quiser De roubar você Eu vou fazer de tudo Pra não te ver Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo